Tô caindo uma lágrima no meu rosto E não há bem o vento a secar Quero guardar contigo aqui, meu lábio Esses aborrelados do nosso adeus Vou conhecer o mundo que não conheço Some essa tristeza e solidão Tô caindo uma lágrima no meu rosto E não há bem o vento a secar Quero guardar contigo aqui, meu lábio Esses aborrelados do nosso adeus É como um tempo ver com que nos separa Some renta, solvade e solidão Vou conhecer um mundo que não conheço Some renta, solvade e solidão Tô caindo uma lágrima no meu rosto E não há bem o vento a secar Quero guardar contigo aqui, meu lábio Esses aborrelados do nosso adeus Tô caindo uma lágrima no meu rosto Tô caindo uma lágrima no meu rosto E não há bem o vento a secar Quero guardar contigo aqui, meu lábio Tô caindo uma lágrima no meu rosto Esses aborrelados do nosso adeus Tô caindo uma lágrima no meu rosto Tô caindo uma lágrima no meu rosto